Oi, meu nome é Camila, eu fiquei como terceira colocada no Prêmio Jovem Cientista desse ano, na categoria Ensino Superior, e para mim está sendo bastante importante receber esse prêmio, porque eu já estava na área da pesquisa e isso serviu realmente como um incentivo para eu seguir nessa área e continuar, porque hoje eu faço o mestrado. Então está sendo bastante importante, bastante gratificante ter visto o meu trabalho sendo reconhecido.